A sexta-feira santa está chegando e as famílias de tradição, católica, evangélica ou cristã, vão sentar-se à mesa para comemorar. E o prato principal são os peixes e os frutos do mar. Aqui em Lauro de Freitas, os munícipes podem comprar os produtos na praia de Buraquinho. Nas últimas duas semanas, que antecede ao dia 19, que é a sexta-feira santa, aumentou a clientela em mais ou menos 40% do dia a dia. São numerosas as variedades de peixes que o consumidor pode optar por comprar e a média de preço é de 30 reais o quilo. Além dos pratos principais, os frutos do mar complementam a refeição. Quais são os produtos que saem mais aqui? O tipo de peixe? Quais são os mais escolhidos? O badejo, a pescada amarela, a cavala, o caçonete, o vermelho, que é tradicional e uma série de outros peixes, que é um peixe mais inferior, que é a curvina, a guaricema, o pampo, a raia e outras espécies menores. E em questão de frutos do mar, para acompanhar os pratos principais, o que é que está saindo aqui? O camarão, o chumbinho, o sururu, o siricatado, o aratu, mexilhão e camarão seco. Há dias que o movimento vem crescendo na peixaria e amanhã deve ser o dia com o maior número de clientes. O que é que é a tradição do baiano, mas tem vários outros pratos, frigideira que o pessoal faz, isso aí é, cada um tem o seu gosto, entendeu? Faz um ensopado com o peixe, entendeu? E o marisco tem uma série de pratos que pode ser feito. Apesar de previsto para fechar às 10 horas da manhã, as peixarias devem esperar os clientes até às 13 horas.